Não há nada pior do que caminhar pela vida sem saber o que está à sua frente. Você tenta entender o que está acontecendo, mas tudo é sempre uma surpresa. E por mais que você saiba que pode haver algum perigo à frente, você sente que não há nada que possa fazer para evitar. Infelizmente, muitas pessoas agem assim em suas relações. Elas nunca sabem o que os outros querem, o que sentem ou até mesmo quem eles são. Será que o tarô pode trazer alguma luz nos seus relacionamentos? Será que o tarô pode ajudar você a se dar melhor no amor e na vida afetiva? Olá! Hoje nós vamos conversar sobre como o tarô pode ajudar você a entender melhor as suas relações. É muito comum que alguém venha procurar o tarô pela primeira vez para tentar entender o que está acontecendo entre ela e alguma outra pessoa. Ela geralmente quer descobrir se aquele relacionamento vai dar certo ou como ela deve se portar, sei lá, num ambiente profissional. E sim, o tarô ajuda muito a entender todas essas questões, principalmente em dois aspectos. O primeiro é mostrar quais são as possibilidades no seu caminho. Se você está com alguma dificuldade, ele mostra onde você está, o que você está fazendo e o que está ao seu alcance para transformar a situação. O segundo aspecto em que o tarô te auxilia é em demonstrar que se você está numa situação ruim, é porque você está alimentando essa situação de alguma forma. Mas veja bem, nem sempre as pessoas têm culpa por estarem vivendo um conflito chato, né? É que em algum ponto, antes da relação piorar, ela deu sinais de que estava ruim. E a pessoa, por algum motivo, não percebeu esses sinais ou não quis aceitar o que estava acontecendo. Se você está vivendo uma situação como esta, preste atenção nas mensagens que o tarô pode te mostrar. É muito difícil olhar com calma para uma situação dolorosa. Mas depois de uma decepção ou um final triste, é preciso se levantar. Mesmo em momentos de tristeza ou de raiva, é muito importante você se perguntar por que o outro agiu assim. Como que eu não percebi que estava convivendo com uma pessoa como essa? Nós sempre temos o poder de decidir onde investir as nossas energias. Seja para nós nos curarmos ou seja para evitar decepções futuras. Você já conheceu alguém que sempre diz Ah, eu tenho o dedo podre, eu só fico com quem não presta. Ou então, poxa, parece que tem sempre alguém me perseguindo no trabalho. Eu nunca tive um chefe legal. É comum que as pessoas pensem dessa maneira. Mas se isso se repete, será que o problema não é você? Ou, sei lá, o seu jeito? É sempre bom se perguntar, por mais dolorosa que seja a resposta que você pode ouvir. Agindo assim, você se coloca em um outro patamar. Você muda os seus padrões. Você se valoriza. E percebe comportamentos que precisam ser corrigidos. Você se torna uma pessoa menos ingênua, mais seletiva. Respeita quem te valoriza. E, acima de tudo, você passa a valorizar a si mesma. Ou, quando for o caso, você percebe que talvez seja você que esteja sendo uma pessoa agressiva demais, com a sua família. Ou, sei lá, controladora demais nas relações. Ou agindo de uma maneira equivocada no seu trabalho. Os mestres sempre dizem que, para ter sucesso na vida, você precisa se tornar um investigador do seu destino. Quando uma coisa não dá certo, existe o momento da tristeza, que deve ser respeitado. Mas nós também não podemos ficar presos na dor, né? Uma hora, a gente precisa seguir em frente, se levantar. E também não adianta sempre culpar o destino como se ele fosse uma força oculta agindo contra você. É você quem precisa tomar as rédeas da vida, como ensina o arcano, o carro. Então, vamos usar as situações ruins para o aprendizado, para evoluirmos. E nisso, o tarô pode nos guiar. Se você praticar o ritual, que eu sempre recomendo, que é a carta do dia, você começa a ter esses insights, que te ajudam nos relacionamentos. Por exemplo, você tirou a sua carta do dia. E naquele dia, veio a carta do eremita. Esse é um arcano que pede por momentos de isolamento, de reflexão e de silêncio. O que será que ele está querendo dizer para você? Você mesma precisa descobrir dentro da sua vida. Talvez uma relação amorosa, essa carta peça para que você dê um passo atrás e reflita sobre isso. Reflita se está sendo um bom caminho para você. Ou se a sua questão foi relacionada ao ambiente de trabalho, talvez essa carta esteja dizendo que você deva se resguardar mais, não se expor tanto, manter as suas opiniões para você mesma. Entende? Assim, você vai se protegendo, se preparando para lidar melhor com as situações ruins quando elas surgirem. Mas se você já se encontra em um momento triste, então respire fundo. Olhe com muita sabedoria para a sua história, para a sua caminhada e faça alguma coisa a respeito. Todos nós temos o direito à felicidade, mas primeiro temos que construir as condições para que ela exista. E é pensando nisso que eu faço um live todas as segundas-feiras, às 19 horas. Juntos, nós fazemos uma leitura das energias da semana e conversamos sobre como mudar padrões e assumir as rédeas da vida. Aos sábados, 11 horas da manhã, tem a meditação conjunta do Rouponopono, que nos ensina o perdão e a libertação. Vem fazer parte aqui do meu grupo, meu grupo de Pedras Quentes. E me conta também, nos comentários, o que você achou desse vídeo? Fez sentido para você? Como estão os seus relacionamentos? Você está aberto a ler os sinais? Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui. Assim o YouTube vai mostrar esse vídeo para mais e mais pessoas. E aproveita e assina o canal e ativa as notificações. Eu quero que você seja uma das primeiras pessoas a saber que eu estou com um vídeo novo no ar. E eu desejo que você aprenda com as suas histórias. Não fique triste com as suas histórias, porque as coisas dão errado e dão certo para todo mundo. Tem momentos, claro, que a gente dá mais errado do que certo. Mas aí, talvez nesse momento que está difícil, é que é a hora de você evoluir e você mudar. E eu estou aqui para te ensinar, porque eu fiz isso comigo. Então você pode fazer isso com você, tá? Vem comigo aprender o tarot. Eu tenho certeza que você vai criar para si mesmo uma vida mais feliz. Eu vejo Deus em você e eu quero que você veja Deus em si mesmo. Namastê. 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 Namastê.